Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Vamos continuar o nosso mini curso de Entity Framework Core e nesta semana eu vou apresentar a Fluent API. Até o momento, nós estamos usando o Entity Framework Core seguindo as convenções. Nós percebemos que ao usar o Entity Framework Core, ele segue algumas convenções ou conjunto de regras padrão para gerar o banco de dados e as tabelas. Essas convenções são um conjunto de regras elaboradas no Entity Framework Core que controlam como o modelo será mapeado para o esquema do banco de dados. Assim, o Entity Framework Core usa as convenções como regra padrão para criar um modelo com base em suas classes de entidades. Vejamos algumas das convenções usadas pelo Entity Framework Core. A chave primária. O Entity Framework Core, ele vai criar a coluna chave primária na tabela para a propriedade chamada de ID maiúsculo ou quando você definir a propriedade com o nome da entidade seguido de ID maiúsculo ou I maiúsculo ou D minúsculo. Aqui não é case sensitive. Então, nós temos as seguintes possibilidades. Toda vez que você definir uma propriedade na sua entidade, vamos supor, para uma entidade produto e você definir uma propriedade produto ID, produto ID com ID maiúsculo ou tudo minúsculo ou só ID ou ID, o Entity Framework vai definir essa propriedade como uma coluna do tipo chave primária. O esquema. O Entity Framework Core vai criar todos os objetos do banco de dados no esquema DBO para o SQL Server, por padrão. As colunas. O Entity Framework Core, ele vai criar colunas para todas as propriedades escalares de uma classe de entidade com o mesmo nome da propriedade, por padrão. Tipo de dados das colunas. O tipo de dados das colunas na tabela de banco de dados vai depender do providor do banco de dados que foi utilizado, para qual você mapeou seus tipos definidos na linguagem C-Sharp. Para o SQL Server, por exemplo, o Int é mapeado para Int. O String já é mapeado para nvarchar max. O float é mapeado para real. O boo é mapeado para bi. E as tabelas. O Entity Framework Core vai mapear uma entidade para uma tabela com o mesmo nome da sua propriedade DB7 correspondente. Se você não definir o DB7, ele vai dar o nome da tabela com o nome da entidade que você estiver utilizando. Então, essas são algumas das principais convenções que o Entity Framework Core usa para iniciar trabalhando e funcionando. Agora, é claro que nós podemos alterar as convenções. E nós podemos sobrescrever as convenções usando a Fluent API. Então, o que é a Fluent API? A Fluent API é um conjunto de métodos que nós podemos usar na nossa classe de contexto, no nosso contexto, para realizar configurações nas tabelas do banco de dados. Ela possui recursos para fazer a configuração do módulo, das entidades e das propriedades. Esse nome, Fluent API, ela refere-se a um padrão de programação na qual as chamadas de métodos são encadeadas em conjunto, resultando num código mais sucinto e elegível. Por exemplo, ao invés de eu usar esse código, que é sequencial, eu uso o estilo Fluent API, que é encadeado, a chamada de métodos encadeado. E como que eu uso a Fluent API? As configurações na Fluent API, elas são aplicadas por meio de vários métodos expostos na classe Model Builder. Essa classe, ela está no namespace do Microsoft Entity Framework Core. E definidos no método OnModelCreate da classe DibContest, da classe de contexto, que herda de DibContest, e que usa uma instância do Model Builder como parâmetro. Por exemplo, eu tenho lá minha classe de contexto, que eu dou um nome qualquer para ela, por exemplo, app DibContest, que herda DibContest, faço as configurações das propriedades do DibSet, e no método OnModelCreate, eu vou usar a instância do Model Builder e definir as configurações usando a Fluent API. Então, é aqui no método OnModelCreate, usando a instância do Model Builder. Então, vamos a um exemplo de código. Aqui eu tenho a minha classe de contexto, fiz as definições das propriedades do DibSet, e aqui no método OnModelCreate, eu vou usar a instância do Model Builder e vou utilizar a Fluent API, definindo a entidade, a propriedade que eu quero atuar e as propriedades que eu quero aplicar. Tudo isso na minha classe de contexto. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2017, onde eu já tenho aqui um projeto criado com as referências obrigatórias ao Entity Framework Corp, SQL Server, que eu vou usar o SQL Server, e do Tools, porque eu vou usar o Migrations. E eu tenho aqui, definindo um modelo, que é uma classe produto. ele tem essas propriedades, produto ID, olha aqui, o nome, a descrição, data da compra, então é int, string, string, dateTime, decimal e bo. E aqui é o meu contexto. O meu contexto, eu estou mapeando o DibSet aqui para a tabela produtos, e definindo aqui o meu provedor, que eu vou usar, e aqui o nome do banco de dados. Eu estou chamando a demo para mim achar o banco de dados mais facilmente. Então, eu tenho esse modelo criado, meu modelo de entidades, e a minha classe de contexto. Então, agora eu vou aplicar a migração, e nós vamos ver como que o Entity Framework Corp usa as convenções. E depois nós vamos alterar as convenções, sobreescrever as convenções, usando a Fluent API. Então, eu vou aqui no meu console, eu vou limpar isso aqui, deixa eu aumentar aqui para você visualizar. Então, eu vou dar um add, migration, eu já tenho a minha classe de contexto definida, eu já tenho as referências do Entity Framework incluída, do Tools também, já tenho a minha classe de entidade também definida, o provedor definido. Então, eu tenho tudo pronto, eu vou aplicar uma migração, eu vou chamar de Inicial. Então, ele vai criar inicialmente, usando as convenções. Eu, basicamente, estou usando as convenções. Então, eu vou fechar aqui, vou diminuir um pouco aqui, ele vai criar a tabela produtos, e olha aqui, ele já aplicou a primeira convenção, produto ID é uma chave primária, porque eu nomeei lá na minha entidade de produtos, eu defini nome da entidade mais ID. Então, ele entende que é a chave primária. Vamos ver o nome e a descrição que são strings, como que ele vai gerar. Olha aqui, nome e descrição. Ele vai gerar como nullable true, ou seja, campos anulares, que permitem nulo. A data da compra, date time, ele vai usar, o preço nullable false, decimal e bo. Então, vamos retornar aqui ao meu, minha janela do console, e vamos aplicar essa migração. Vou dar um update, database. Então, agora ele vai gerar o banco de dados. Vamos ver o resultado final no banco de dados. Como que ele vai gerar? Ele está aplicando a minha migração, que é esse script aqui, e vamos aguardar. Pronto, ele já aplicou. Vou abrir aqui o SQL Server Management Studio. Vou mandar ele atualizar a visualização dos bancos de dados. A, A, DemoDB. Está aqui. Então, vamos ver as tabelas, vamos ver a tabela produto. Vou mandar ele exibir o design da tabela. Olha aqui. Produto ID é int chave primária. O nome, nvachar max. Permite nulos? Sim. Para nome e para descrição. Então, toda a propriedade definida como string, ele vai mapear como nvachar max e vai permitir nulos. E aqui, olha a data da compra. Ele está definindo como date time. Vamos supor que aqui, eu não quero date time, eu quero usar somente date. Então, vamos alterar essas convenções. Aqui, foi aplicada as convenções do int framework core. Então, eu quero definir o nome com o tamanho de 80 e descrição com 150. E a data da compra, eu não quero a hora, eu só quero a data. Então, eu quero só o date. Então, agora, eu vou usar a Fluent API, vou sobrescrever as convenções e nós vamos ver o resultado final. Então, para isso, eu vou retornar aqui no meu projeto, vou fechar essa classe aqui e vou aqui na minha classe de contexto. Aonde que eu trabalho com a Fluent API? Eu vou no método on model creating. Está aqui, olha. Esse método aqui. Então, aqui é que eu vou trabalhar com a Fluent API. Então, eu vou usar uma instância de Model Builder. Tem que usar essa instância. E agora, eu vou iniciar. Então, eu tenho que informar qual a entidade aonde eu vou atuar. Então, eu vou usar o método Entity. E aqui, eu vou falar que a minha entidade é a entidade de produto. Então, vou usar a chamada encadeada de método. E agora, eu vou definir qual é a propriedade que eu quero alterar. Eu quero alterar a propriedade. Aqui, eu vou usar uma expressão Lambda. Eu quero, olha, eu vou eliminar todas as propriedades. Eu quero a propriedade Nome. Então, eu estou alterando a propriedade Nome. E eu quero definir um tamanho dela. Então, eu vou usar um res max length. Que o tamanho dela, eu quero que seja 80. E eu quero também que esse campo seja obrigatório. Então, eu vou lá, is required. Pronto. Definir a minha primeira instrução usando a Fluent API. A outra instrução é igualzinha a essa. Então, eu vou copiar e colar. Só que eu vou usar agora para descrição. Então, instância do Model Builder. A entidade. O nome da entidade de produto. A propriedade descrição. A propriedade que eu quero alterar. Eu quero que ela tenha um tamanho de 150. E quero que seja obrigatório. Seja notenolable. E, finalmente, a última. Eu quero alterar o tipo. Vou usar o Model Builder. A instância do Model Builder. A entidade. Tenho que informar que estou atuando sobre a entidade de produto. A propriedade que eu quero alterar agora é a data da compra. Então, eu uso uma expressão lambda. Obtenho aqui a propriedade. Descrição. Data da compra. E aqui, eu quero que a coluna. Has column. O tipo. O tipo da coluna. Quero que seja date. Não date time. Pronto. Está aqui as minhas instruções usando a Fluent API. Que vai sobrescrever as convenções alterando e definindo a propriedade de nome com um tamanho de 80. E sendo do tipo notenolable. Mesma coisa para a descrição. E aqui eu vou alterar o tipo da coluna. Data compra de date time para date. Então, feito isso. Eu posso vir aqui e aplicar as migrações. Novamente. Então, eu vou dar add migration ajuste inicial. Eu estou ajustando a migração inicial. Então, ele vai me gerar. Ele dá um alerta. Que essa operação pode resultar em perda de dados. Porque eu estou alterando a estrutura do banco de dados. Então, olha aqui o script que ele gerou. Para aplicar a migração. Ele está alterando a coluna nome da tabela produtos. Com tamanho de 80. Nullable é false. Olha aqui o tipo antigo e anteriormente ela do tipo nullable. Ela permitia nullable. A mesma coisa para a descrição. Alterando a coluna descrição do produto tamanho de 150. E alterando a coluna data compra de produtos para date. Se eu agora aplicar a minha migração. Vamos dar update database. Então, agora ele vai sobrescrever. Vai alterar o banco. Já aplicou. Vamos retornar para o banco de dados. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu atualizar as tabelas. E deixa eu abrir aqui o design. Olha aqui. Nome nvachar 80. Descrição nvachar 150. Data da compra do tipo date. Então, é assim que funciona a Fluent API. É assim que nós utilizamos. Na próxima aula eu continuo a usar Fluent API. Até lá. Tchau.